Sim, o Globo apoiou a ditadura e o golpe contra Dilma. O Globo perseguiu Lula até sua prisão. O Lula lutou contra a justiça dominada pelos oligopólios midiáticos brasileiros. Lula teve que aquelar a ONU contra a perseguição midiática e judicial brasileira. A justiça brasileira estava cooptada pela mídia brasileira, mídia hegemônica. Por fim, retiraram Lula e colocaram lá o inominável que acabou ganhando as eleições e destruiu o país durante quatro anos. A justiça brasileira se acobardou diante de generais de pijama. Se você olha para os nossos generais, não dá para acreditar como a justiça se acobardou e retirou Lula das eleições. E agora vê se tem o direito de questionar a decisão e a justiça. Vem nessa relação.